A melhor prova de uma real amizade De Agostina Bessa Luís A melhor prova de uma real amizade está em evitar os compromissos entre aqueles que se estimam. Ainda que devendo muito aos que me louvam, eu não quero ser-lhes obrigada pela gratidão, mas sim grata porque estou com eles, devido a circunstâncias que a todos nos agradam e sou um laço mais entre nós, sem constituírem um dever. E eu pretendo dizer da amizade o que Dios nos dizia do dinheiro, que aquele que o revia dos seus amigos e não o que o pedia, pois aquilo que os outros têm pelo sentimento comum não se pede, é um património comum, neste caso, a amizade.